É isso meus amigos, estamos aqui aguardando agora o início do trailer de gameplay de Edge no Street Fighter 6 Daqui 5, 4, 3, 2, 1, bora Deixa eu até dar um grau no volume Vamos que vamos ver qual é o gameplay desse personagem, hein mano This is Beat Square, Beat Square Station Beat Square Ó, mais um trechinho do World Tour pra nós Caramba, depois a gente vê direitinho o que que tá falando ali, cara Eita Saber que teria mais de você Boa, a música é da hora, hein Que isso, mano, um monte de set O laboratório é arruinado Mano, seria um monte de set, que isso? Olha o que ele fez, velho Caraca, hein, mão Antiaéreozinho ali Eu estaria com medo também Tô louco Olha, rapaz, o bichinho parando o projétil Caramba, mano, o que que ele usa ali, velho? Olha o alcance Ah, deve ser o Psycho Power que ele tá utilizando Verdade, lembrei Caramba, mano, interessante o gameplay do Edge, hein Ó, outro skin dele, ó Caramba, essa chegada pra trás aí, hein Caramba, gostei pra caramba desse skin dele Olha essa puxada com o Psycho Power, velho Pô, a música também tá dando um clima muito da hora pro trailer, hein Nossa, que goideira, velho Olha só O dashzinho pra trás ali, cara Parece que é um movimento único dele Tudo que deu pra entender Nossa, cara Olha isso Reflou o jackpot ali, hein Que isso, velho Irmão, tô impressionado, cara Com o gameplay do Edge Na moral Eu não achei que o gameplay dele Ia ser tão da hora desse jeito, velho Que isso Deixa eu ver aqui Ó, já carregou o gameplay Deixa eu só ver se tem legenda Pra gente poder ver Direitinho o que ele tá falando ali Naquele início, ó Inglês Geradas automaticamente Não tem como a gente trocar aqui, não Aqui, ó Traduzir automaticamente Vamos lá Só pra gente poder ver as falas dele aqui de início E a gente reparar em alguns detalhes De gameplay dele aqui, cara Que são bem interessantes Aquela puxadinha Que parecia uma espécie de corda Alguma coisa em que ele tava utilizando É justamente o que a gente viu no teaser dele Usando o Psycho Power Dele ali, né Caraca, irmão Sério Eu não tava esperando muita coisa Do gameplay do Edge, não Mas fico impressionado Na moral Ó, vamo lá A legenda, ó Você quer que eu soco você todo Você tem que aprender De parar de me irritar Ah, beleza Eu sabia que ia ser mais de você Caraca, irmão Que da hora, velho Ó Isso daqui Não me parece ser um monte de Seth preso, ó Pelo menos o design aqui Tá bem parecido, né Ó que loucura Laboratório arruinado O nome dessa fase aqui, né Ó, o símbolo da Chá da Lua ali Não foi? Ali em cima? Ó, isso daqui, cara Ele tá usando o Psycho Power dele aqui, né Ó Isso ali, ó Me pareceu Ah, não Aqui me parece que ele tá usando Essas faixinhas da mão dele, né Não necessariamente o Psycho Power ainda Peraí Vamo ver aqui Olha lá Parece que ele tá usando as faixinhas Não sei se aqui é o Psycho Power dele ainda não Porque o Psycho Power, pelo menos Tem um aspecto mais roxinho Quando ele usa os poderes, né Rapaz, isso me confundiu Eu quero ver depois na descrição do moveset dele O que que são esses golpes que ele tá usando ali A distância A média distância, né Vocês comentem aí embaixo nos comentários também O que que vocês acham, né Peraí Deixa eu só voltar aqui Olha esse combo, irmão Ó, o bicho tanca projétil ali bonito Faz o projétil sumir De novo, ó Ainda ele dá counter com o projétil ali, né Quando ele absorve o projétil do inimigo, ó Pum Ó Voltou pra ele, parece a energia É o que me pareceu, pelo menos, né Ele tem um bom antiaéreo também Ó, e agora ele tá usando o Psycho Power, ó Me parece que ele tá amplificando ali Peraí Não, não tá amplificando Agora ele amplificou, ó Que foram três linhas ao invés de uma Que ele puxou o cara Puxou a A aqui, né Esses dashes pra trás do personagem São bem interessantes também, hein, galera Porra Nossa, olha isso, cara O gameplay dele parece ser muito da hora, véio Ó, ele deu uma carregada no punho ali Mas eu acho que foi só a extensa mesmo, né Quando ele tá parado Olha isso, véio Ele não só absorveu o projétil Como foi pra cima do cara ali Amplificou o golpe Utilizou aquelas três linhas do Psycho Power Olha, véio Que doideira, irmão É, não Aquele início que eu falei Que ele tava amplificando Eu acho que não tava, não Porque ele fica amarelo O efeito quando amplifica Mas ele usa as três linhas mais pro início Nossa, véio Que loucura o gameplay desse personagem, irmão Nossa senhora, véio Ó, prendeu ele nas linhas Do Psycho Power Ó, que legal Não diga que eu não tenho potencial Esse finalzinho ficou massa, hein Ele socando a energia do Psycho Power aqui também, ó Ó, ele socando a energia do Psycho Power Que da hora Você pode dizer que eu tenho potencial Ele fala no final, né Que a legenda tava meio esquisita aqui Rapaz Que boneco da hora De verdade, viu, galera Eu tô impressionado Eu não esperava que eu ia gostar tanto Do gameplay dele Que eu gostei que não Que isso, véio Muito foda O bom é que ele tá chegando, né No finalzinho de fevereiro, eu acho Eles já anunciaram a data De lançamento dele, tá É que realmente Não tô lembrando agora de cabeça Mas era mais pro final de fevereiro Pelo que a gente tinha visto, né Que isso, cara Muito da hora o gameplay do personagem Acho que isso aqui embaixo Na descrição deve mostrar Aqui, ó 27 de fevereiro Eu não tava lembrando de cabeça Mas tá aqui, ó 27 de fevereiro A chegada do Ed pra gente Meus amigos do Street Fighter 6 Tô bastante empolgado agora Poder testar o personagem E obviamente Quero muito saber a opinião de vocês agora Depois que vocês viram O gameplay dele aqui Vocês que jogaram com o boneco Também no Street Fighter 5 Deixa aqui embaixo nos comentários Em questão de mudanças, né Porque o que eles tão mostrando No Street Fighter 6 Ficou muito da hora, cara Eu vou ficando por aqui então Meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí Esse react Mais comentários do gameplay Quero muito saber a opinião de vocês Vou ficando por aqui Não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a educação Nos próximos vídeos Um beijo Pra todos vocês aí E até mais E fuemos Meus amigos